Representantes da Confederação Nacional de Municípios foram recebidos nesta segunda-feira, 6 de junho, pelo líder do governo no Senado, senadora Luísio Nunes. Na oportunidade, fizeram entrega da pauta municipalista, onde foram incluídos os itens de interesse do movimento municipalista brasileiro para a imediata aprovação pelo Congresso e também alguns deles de interesse do governo que precisam do apoio do governo. O senador Aluísio Nunes garantiu apoio para as reivindicações do movimento municipalista. O primeiro secretário da CNM, Eduardo Tabosa, avalia o encontro com o líder do governo no Senado Federal. O Aluísio Nunes mostrou muito receptivo à nossa pauta. Entregamos a pauta mínima, que nós queremos ver aprovada pelo menos agora no mês de junho e entregamos também a pauta mais estendida, um carderno, que ele possa nos apoiar. A gente sabe da grande dificuldade que tem o governo de aprovar no âmbito do Senado ou da Câmara uma pauta que leve a um impacto financeiro do governo. Mas nós entregamos uma pauta que, na realidade, ela não leva a esse impacto financeiro. E encontramos, na realidade, por parte do senador, uma receptividade muito grande. Inclusive, durante a audiência, ele perguntou pelo presidente Paulo, eles falaram por telefone e o Aluísio colocou-se à disposição dos municípios, da CNM, para que a gente possa caminhar uma pauta positiva aqui no âmbito do Senado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.